O que é o Buda? Já diz o ditado apressado, come cru Aqui não é GTA, é pior, é Grajaú Sem Pettigree, bem louco Machado de Xangô fazer honrar teu choro Juice na mão, soldado do morro Sem alma, sem perdão, sem jão, sem ababoro Cidade podre, solidão é um veneno Umbral que é mais Xandom, heróis, crack no centro Da tribo da Folha, favela desenvolvendo No Jutsu secreto, Naruto é só um desenho Os cara que cola pra ver se catamina Com as mina que cola e atrapalha ativista Mudar o mundo do sofá da sala Postar no Insta e se a maconha for da boa Que se foda a ideologia Ninjitsu, Oxalá, capoeira, jiu-jitsu Shiva, Ganesh, Zepp, Linda e Equilibrium Ao trabalhador que corre atrás do pão É humilhação demais que não cabe nesse refrão Ninjitsu, Oxalá, capoeira, jiu-jitsu Shiva, Ganesh, Zepp, Linda e Equilibrium Ao trabalhador que corre atrás do pão É humilhação demais que não cabe nesse refrão E se não resistir E se desocupar Entregar tudo pra ele, então O que será? E se não resistir E se desocupar Entregar tudo pra ele, então O que será? Sonho em corrosão Migalhação Com uma cimbala perdida O corpo caiu no chão Num trago pra morte Se rosa de depressão Se o pensamento nasce livre aqui Ele não é não Sem culpa católica Sem energia eólica A morte rasga o véu É o féu Vem na retórica Depressão é a peste Entre os meus Plano perfeito pra vender mais carros teus A beleza de um povo Favela não sucumbi Meu lado africar A flora me redimir O anjo do mal Alicia o menininho E toda noite Alguém morre Prito ou pobre por aqui Ninjitsu Oxalá Capoeira jiu-jitsu Shiva, Ganesh, Zepp, Linda e Equilibrium Ao trabalhador que corre atrás do pão É humilhação demais que não cabe nesse refrão Ninjitsu Oxalá Capoeira jiu-jitsu Shiva, Ganesh, Zepp, Linda e Equilibrium Ao trabalhador que corre atrás do pão É humilhação demais que não cabe nesse refrão E se não resistir Ele desocupou Entregar tudo pra ele então O que será? E se não resistir Ele desocupou Entrega tudo pra ele então O que será? O que será? Falar demais chiclete a zebra Chama o Samu e ensina pra esse comédia Respeitar nossos princípios Tem mais Deus pra dar que cês tudo num pinico Antigamente resolvia na palavra Uma ideia que se trocava O respeito que se bastava Dinheiro é beauty, o geriu, o instinto viril A R15 é má que os moleque tão de fuzil Do Grajaú ao Curuzu Pra imigração meu povo é mula Inspiração é Black e ele é Ferréz Não é Tia Augusta, verso mínimo Lírico de um universo onírico Cada maloqueiro tem um saber empírico Rap é forte, pode crer Oui, Messier, Ferrénault, Piaget, Sabota Enchanté É que eu sou filho de Cearense A Caatinga castiga e meu povo tem sangue quente Naufragar, seguir pela estrela do norte Nas bênçãos de Padre em Si Suas letras de Ed Hop Cala a boca dos Locke Pois quem toma banho de ódio Exala o aroma da morte Hoje não tem boca pra se beijar Não tem alma pra se lavar Não tem vida pra se viver Mas tem dinheiro pra se contar De terno e gravata teu pai agradar Levar tua filha pro mundo perder É o céu da boca do inferno esperando você É o céu da boca do inferno esperando você É o céu da boca do inferno esperando você Levar o teu filho pro mundo perder É o céu da boca do inferno esperando você É o céu da boca do inferno esperando você Uma bola pra chutar, país pra afundar Geração que não só quer maconha pra fumar milianos Mal cheiro e desengano Cada cacetete é um chicote para um tronco alqueires Latifundi pras leites Numa chuva de fumaça sobe nágrima e mata a sede Novas embalagens pra antigos interesses Reclanzol da direita fez a esquerda virar peixe Rosiris olhe por mim, me afasteja bolinho Quem não tem moto não sai na foto, mobilete com motor de trim Tentou fugir, foi lá que eu vi Sem capacete levou rola, Deus acorde, vamo aí É a esquima da escrima, lágrima esquecida A cor da minha pele eu sei, tem quem critica O que a serpente é pra maçã é o que a maçã reflete pra mídia É que a Bel tinha um irmão, mas Caim tinha malícia Hoje não tem boca pra se beijar Não tem alma pra se lavar Não tem vida pra se viver Mas tem dinheiro pra se contar De terno e gravata teu pai agradar Levar tua filha pro mundo perder É o céu da boca do inferno esperando você É o céu da boca do inferno esperando você É o céu da boca do inferno esperando hoje Não tem boca pra se beijar Não tem alma pra se lavar Não tem vida pra se viver Mas tem dinheiro pra se contar De terno e gravata teu pai agradar Levar teu filha pro mundo perder É o céu da boca do inferno esperando você É o céu da boca do inferno esperando você É o céu da boca do inferno esperando você É o céu da boca do inferno esperando você Garantindo translados blindados Seguranças guardados de terno armando lobotão sabados Temos de galão, Dom Perrion, Velvet Cliccó pra lavar suas mãos E pra seu cachorro de estimação garantimos um potinho com um pouco de chandó MC Long tá portando VIP, Tássia tem um blog de Fineserpe Pra dar o clima com te ofereço de brinde E mais de geladeira com o sair trinete Glitter, glamour, lamas ou friolê O sistema exige perfil de TV Desculpa se não me apresentei a você Esse é meu cartão, trabalho no buffet Acha que tá mamão, tá bom, tá uma festa Menino no farol se humilha e detesta Acha que tá bom, né não, nem te afeta Parcela no cartão, essa gente digesta Nem tudo que brilha é relíquia nem joia O governo estimula e o consumo acontece Uma mãe de todo mal, a ignorância só cresce FGV, me ajude nessa prece Um salário mínimo com base no IES Em frente a shoppings, marcar rolezins Debater sobre cotas, copas e afins O opressor é o início, o sistema é copim E se eu não existo, por que cobras de mim? Humão, humão, uma paia cassis Hum, com sorvete de bis Patrício gosta e quem não quer ser feliz Pra garantir o padê, dá até o Edi Era tudo mentira, sonhei pra valer com você Eu ali, nós dois, CVT A alma flutua leite, a criança quer beber Lázaro ou alguém nos ajuda a entender Acha que tá mamão, tá bom, tá uma festa Menino no farol se humilha e detesta Acha que tá bom, né? Não nem te afeta Parcela no cartão, essa gente digesta Acha que tá bom Acha que tá mamãe 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 Acha que tá mamãe Olhos nos olhos Sem dar sermão Nadar na boca E no coração Seus amigos são Um cachimbo e um cão Casa de papelão Casa de papelão Sou você Uivo um louco Sangue em choro Pra agradar opressão Pra agradar opressão Não de foice ou faca esquartejada A alma amarga Amarga amassalada Estoura pulmão Toda pedra acaba Toda brisa passa Toda morte chega e laça São pra agradar opressão São pra mais de um milhão São pra mais de um milhão Um cachembe Um cachembe pop Na minha mente várias portas E em cada porta uma comporta Que se retrai e às vezes se desloca E quantos segredos não foram guardados nessa maloca Flutuar no céu poluído da cidade e beber Toda a sua mentira Esperança minha Torneira sem água Moeda É religião que alicia Vamos cantar pra nossos mortos Vamos chorar pelos que ficam Orar por melhores dias E se humilhar Por um novo abrigo Não de foice ou faca esquartejada Alma amarga amassalada Estoura pulmão Toda pedra acaba Toda brisa passa Toda morte chega e laça São pra mais de um milhão Prédios vão se erguer E o glamour vai colher Corpos na multidão São pra mais de um milhão Tentas por Hoje eu vou comer pão mocho, fadeiro não foi trabalhar A cidade tá toda travada, é greve de bosão, tô de papo pro ar Hoje eu vou comer pão mocho, fadeiro não foi trabalhar A cidade tá toda travada, é greve de bosão, tô de papo pro ar Hoje eu vou comer pão mocho, fadeiro não foi trabalhar A cidade tá toda travada, é greve de bosão, tô de papo pro ar Hoje eu vou comer pão mocho, fadeiro não foi trabalhar A cidade tá toda travada, é greve de bosão, tô de papo pro ar Tem fiscal que é para viver o motorista, bichete, de cobrador Tem quem desvir dinheiro, atrapalha o fadeiro, olha isso eu tô Eu que odeio tumulto, não acho um insulto, manifestação Pra chegar um pão quentinho, com todo respeito a cada cidadão Hoje eu vou comer pão mocho, fadeiro não foi trabalhar A cidade tá toda travada, é greve de bosão, tô de papo pro ar Hoje eu vou comer pão mocho, fadeiro não foi trabalhar A cidade tá toda travada, é greve de bosão, tô de papo pro ar Tem fiscal que é partidero, motorista, bichete, de cobrador Tem quem desvir dinheiro, atrapalha o fadeiro, olha isso eu tô Eu que odeio tumulto, não acho um insulto, manifestação Pra chegar um pão quentinho, com todo respeito a cada cidadão Então parei, parei, e até pensei Tem quem goste, assim do jeito que tá Farinha e cachaça é fermento pra massa Quem não tá no bolo, disfarça a desgraça Sonho é um doce, difícil de conquistar Seu padeiro quer uma casa pra morar Hoje eu vou comer pão mocho, fadeiro não foi trabalhar A cidade tá toda travada, é greve de bosão, tô de papo pro ar Hoje eu vou comer pão mocho, fadeiro não foi trabalhar A cidade tá toda travada, é greve de bosão, tô de papo pro ar Hoje eu vou comer pão mocho, fadeiro não foi trabalhar A cidade tá toda travada, é greve de bosão, tô de papo pro ar Hoje eu vou comer pão mocho, fadeiro não foi trabalhar A cidade tá toda travada, é greve de bosão, tô de papo pro ar A cidade tá toda travada, é greve de borr condiciones A cidade tá toda travada, é greve de bosão, fadeiro não foi trabalhar Eu sei o que você quer De longe a gente ganha um vacilão Serviço de ninguém Respeite o ar, gelou, é sem pressão Fazer por fazer nunca será a nossa A pripa do macaco que derruba a sua cora Vivência não tem pra sentir real sabor E nem transcender no momento que ligou Feito carrapato, fala que quer aprender Num bolô por quê? Num bolô por quê? Um crioulo doido respeita o rastafá E pede licença pra poder cantar Essa nossa teoria é secular És responsável por tudo que cativar Quem plantou, quem colheu, quem amou Vamos ser felizes que sofrimento já passou Queima Todo ódio e rancor Queima O pé de breque que embaçou Queima Toda maldade na Babilão Eu sei o que você quer Eu sei o que você quer De longe a gente ganha um vacilão Sempre só de ninguém Respeite o ar, gelou, é sem pressão Fazer por fazer nunca será a nossa A tripa do macaco que derruba a sua tora Vivência não tem pra sentir real sabor E nem transcender no momento que ligou Feito carrapato, fala que quer aprender Num bolô por quê? Num bolô por quê? Eu sei o que você quer Mas 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 eu sei o que você quer Pegue pra ela Menino leve pra ela Conte pra ela Dessa nossa canção Pegue pra ela E carrega uma multidão E carrega uma multidão Pra cada toco E carrega uma multidão Essa nave E carrega uma multidão 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 Que é um monstro que se constrói O ódio e rancor A cada gota de bondade E mais de maldade Se dissipou várias vitas Eis uma definição pra vida Dos mistérios da Elia Da insegreda, biqueira e a curquilha O gostoso do inverno Tio ia fazer rolê sem passar frio A mão amende o gatilho E a favela jora seus filhos CGBS pra vitória Cada um faz seu destino A vida é ritual, parto No meio do mundo a sóis do salto Intenso, denso o contraste Do firmamento ao asfalto Plana alta até pousar na carne Flertar com o veneno que espanca Uma mente fraca e arranca Essas mãos do Rema Mesmo buscando o pleno Tantos erros ao transcender Há um jogo pra bitcar E um fogo pra acender Aponto as sobras de amor Pra extinguir o medo das cobras Envio cedo as palavras Por não ser tarde pras obras Ao justo, a sábia sorte Que não leva a alma a morte Quando fraco que és forte Tudo aponta o norte Quando se pode enxergar Além do que se vê Amplitude, virtude vital Já que o mal dessa paisagem ilude Distante como um vizinho Te lembro do ninho Onde o amor expresso é chaga vive O gesto é mais que o pergaminho O fogo e que todo vento abente Soa ao descobrir A natureza da centelha divina Que existe em si Desata o nó da cama Enterra a discórdia na praça Rebata os peitos de bronze Por trás das barras de ato Se renda E o dedo que ataca A cegueira mola a faca Da manida com a existência Faz a luz e sem sofá Que nas crianças o brilho tá Olha o lágrima pra enxergar Agregar o meu viver O que devemos preservar Rumo ao amor Não importa qual caminho Trilhe, não seguimos Sonho que se sonha Junto é o maior não vou Mãe 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 A CIDADE NO BRASIL É o cão, é o cãe amor, é o desamor É o canhão na boca de quem tanto se humilhou Inveja é uma desgraça, lastró de rancor E cocaína é uma igreja gringa de lexerô Pra cada rap escrito, uma alma que se salva O rosto do carboeiro é o Brasil que mostra a cara É muito blasfem, falha, língua é uma piranha Aqui é só trabalho, sorte é pras criança Que vê o professor em desespero Na miséria que no meio do caminho da educação Havia uma pedra e havia uma pedra No meio do caminho Ele não é preto, velho, mas no bolso Leva um cachimbo, é o deslize, estáxi Só é branco, repara o brilho Chewbacca na penha, maizena com pó de vidro Comerciais de TV, glamour pra alcoolismo E é o Kinect do Xbox por duas buchas de cinco Chega aqui de nervoso, comédia, vai chorar Compro uma pistola do rapaz Visto jogo Califórnia Sul Faço uma mandinga pro temor E eu fico aqui pregando a paz E a cada maço de cigarro fumado a morte faz Um jaz entre nós, cá pra nós E se um de nós morrer Pra vocês é uma beleza Desigualdade faz tristeza Na montanha dos sete abutres alguém enfeita a sua mesa Um governo que quer acabar com o crack Mas não tem moral pra vetar Comercial de cerveja Alô, Foucault, cê quer saber o que é loucura É ver Robsbaw na mão dos boy Maquiavel nessa leitura Falar pra um favelado que a vida não é dura E achar que teu doze de condomínio não carrega a mesma culpa Essa atual do MD é absoluto suco de fruta Mas nem todo mundo é feliz nessa fé absoluta Calma filha, que esse doce não é sal de fruta Azedar é a merda, tá bom, quer mais açúcar Chega Chega a rende nervoso, comédia vai chorar Cumpro uma pistola do vapor Visto o chão com o Califórnia Sul Faço uma mandinga pro temor E vou Cumpro uma pistola do vapor Visto o chão com o Califórnia Sul Faço uma mandinga pro temor E vou Visto o chão com o Califórnia Sul Fim 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 Se inscreva. 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 E ela vem. Se inscreva. 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 E para o Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. E para o E para o E para o O que você tem, Se inscreva. E para o E para o E para o Atenção, E para o 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 E para o